voltei bem difícil tirar o liptite usei o lenço umedecido tem que fazer uma certa fricção para tirar ele porque como eu acabei de passar ele tá aí fixa tanto que realmente a gente tem que tirar até passar um pouco da base para dar uma anulada na tonalidade que eu tava ficando ele fica um pouquinho deixa um lado um pouquinho de leve com o pigmento do batom é bem pigmentado então agora eu vou no eu vou passar esse aqui que depois eu faço o liptint o último e já ficou na boca tá que vai ser o o do o programa vou passar por último que eu já deixo na boca direto para esse que eu aproveitei eu achei ele é o lip deluxe da eudora que é o bordeaux magnético não dá para ler aqui se essa essas coisas não consigo ler é muito ruim de ler mas é a linha lip deluxe tá esse é o bordeaux magnético é um tom que eu gosto bastante também uso bastante ele eu vou passar ele depois eu passo por último outro eu gosto porque aquele fica e é bem difícil de tirar tá ó ó e esse batom ele mate e aí ele divisa bem e é o tom que eu amo e ele tem um tom de vinho com marrom e eu gosto um bom que eu gosto bastante e ele tá tá meio solta aqui ó quando o calor batom tá sombando na bala aqui ó ó a eu dei uma empurradinha porque com esse calor a base do batom esse aqui eu acho lindíssimo esse latão a hora que tiver uma promoção dele eu vou comprar de novo eu vou deixar guardado para mim de quanto dia para mim é para o meu uso deixar de estoque olha que lindo e olha como é que é bonita quando eu falo do batom lindo né isso é da eudora para ver aquilo o símbolo zinho da eudora no atoa bordou magnético lindo olha e ele mistura com vinho ele parece um vinho dependendo da luz ele parece mais fechado com vermelho mais fechado o marrom eu gosto bastante dessa tonalidade puxar o cabelo aqui para o lado tem uma embalagem nega bonita a gente é um batom que custa geralmente 40 reais mas é uma linda embalagem um batom ele é mate mas não é mate daquele que seca a boca é confortável ó tranquilamente dá para fazer isso e eu gostei bastante dele ele é muito gostoso de passar de a gente usar tá claro que ele transfere transfere claro que ele não promete ser não transferir mas ele é lindo tá bom agora é só eu amo amo tá agora vamos para o último quem tiver interesse ó eudora lip deluxe tá se não me engano é o de não sei se eu hidratante eu não lembro agora qual é o específico de longa duração acho que é de longa duração Maravilhoso Na faixa, o preço normal desse batom Acho que é R$39,99 Mas volta e meia eles aparecem em promoção no catálogo Tá, então, ó Muito bonito Esse eu gosto bastante Às vezes eu uso até no dia a dia Porque eu gosto tanto dessa tonalidade Que eu não me incomodo Batom do Lip Tint, o outro Ainda deixou um pouco da Coloração na minha boca Já tive que esfregar bem Ele realmente é mais difícil Ele fica mais fácil de retirar o Lip Tint Quando você já tá muitas horas com ele na boca Que aí ele mesmo vai esfarelando sozinho E aí facilita pra você tirar Mas quando você acabou de passar E ele tá bombando na hora que você passa Ele já secou e ele gruda Aí é um pouquinho mais difícil de tirar Como eu tava fazendo aqui agora Então como eu vou passar por último esse aqui Eu já vou ficar com ele na boca, né? Que é o Lip Tint Púrpura Glamour Tá, que é o É o puxado pro berinjela, se não me engano, tá? Vamos lá, deixa eu só Deixa eu só secar a boca Isso aqui é bom, tá com a boca bem seca O ideal é não ter nada na boca Nem base, nem nada pra não interferir na aderência do batom Tem gente que sugere passar um hidratante labial antes Mas eu acho que pode atrapalhar na hora do batom fixar na boca Porque ele é uma tinta, ele é um batom líquido Como o nome mesmo diz, é um Lip Tint Então pode ser que isso interfira no resultado de durar bastante na boca Então o ideal é fazer como eu manda Sem nada na boca, limpinha, sequinha E agora vamos lá pra esse último De todos os meus que eu gosto bastante Tá seco já Tá seco rapidinho aqui Tem que tomar cuidado quando for passar Tem que ser uniforme a quantidade Vai me parecer que um lado tem mais produto do que o outro Porque ele seca muito rápido Dá um tempo que você passa, ele já tá secando já Então tem que acertar de primeira praticamente Senão Não tem que ser uniforme Vamos lá Não tem que ser uniforme nunca ficou totalmente retinho eu tenho que tentar ajeitar mas ele seca muito rápido esse batom e ele seca ligeiro é quase que instantâneo ó e tem um tom puxado por um rosa bonito bem bonito para usar no digo todo dia mas às vezes quando um evento uma festa é bonito se ele sozinho já tá seco tá seco aqui ó secou as barreiras na hora que eu limpei na sequência ficou se eu quiser ficar sem passar esse gloss eu também posso usar ele assim ele fica com textura seca mate a única coisa que você vai sentir que se você fez esse contorninho aqui no canto como eu fiz que emendar o de cima por debaixo no que você fecha ele fica pegando de leve mas nada assim absurdamente incômodo mas se você não se incomodar dá para usar ele sem o gloss eu prefiro eu queria que esse gloss deixasse efeito mate né tudo bem né tudo é perfeito de repente a Eudora cria alguma coisa assim né então esse aqui é ele sem o gloss já tá lindo né gente olha agora vou passar o gloss geralmente eu não reaplico o gloss porque eu deixo durar o tempo que tem que durar para depois tirar né agora vou passar o gloss aqui ó ficou meio borradinho só que eu não consegui arrumar tempo que ele secou muito ligeiro um tempo que eu fiz de um lado a outro ele já tava secando ainda até ó tem que ser muito tem que tá muito acostumado a passar com esse tipo de pincel porque é muito rápido e século o que tu passa de um lado a outro ele já tá secando imediatamente não e aí sei se a pessoa não quiser quiser usar sem o gloss por exemplo e ele para ele não ficar pegando aqui do lado porque sem o gloss ele fica pegando é só você não fazer essa união que eu fiz aqui do cantinho da boca deixa separado faz só aqui outro só aí e não junto esse cantinho aqui que aí tu consegue ficar com ele sem precisar passar o gloss se não quiser é uma dica né cada um usa como achar melhor só ficar lindo né gente olha uma festa eu gosto de usar esse daqui quando eu vou também uma festa que as últimas vezes que eu usei esses esse aqui por exemplo foi numa festa porque a gente come bebe e eu não queria tá passando batom toda hora então como eu queria experimentar também né esse lançamento eu já fui de cara com esse e aí já me perguntaram nossa que batom esse você tá usando que você já comeu você já bebeu ainda tá com ele na boca falar é o novo eudora o lip tint tá inclusive até para quem não sabe ainda a eudora foi ela lançou primeiro esse lip tint avon já está lançando agora em campanha 5 um batom chamado mark tatu mark lip tatu aqui a proposta digamos que é parecida com essa só que a diferença que é porque o da avó não tem esse negócio da avó é uma caneta com duas pontas uma com ponta fina de um lado é o delineador ea outra do outro lado é o batom em forma de caneta da mesma cor são da mesma tipo numa a embalagem parecida talvez com isso né um pouquinho diferente né não é não é esses frasquinhos mas de um lado é uma caneta que é o batom e do outro lado é a caneta delineadora da mesma cor que você faz o delineado depois você preenche com batom na própria cor então chamado mark lip tatu tá esse ainda vou comprar também para experimentar para ver qual é aqui eu acho que a proposta é para ser também assim um batom tipo lip tint só que com um nome diferente claro né cada marca vai dar o seu nome é o lip tatu que é um batom tatuagem ele parece que faz uma tatuagem como se fosse a não sei dizer muito sobre ele que não experimentei mas ó esse aqui da eudora lip tint puro pro glamour tem pronta entrega dele quem quiser tá ainda tem no catálogo tá e quem quiser também as novas cores eu consegui ter acesso a alguma resenha alguma foto de alguém que já tenha pego esses dois novos da da eudora lip tint que é o malva rosé glam e o e o outro é o acho que eu tô confundindo os nomes mas é a velã chique malva rosé glam são duas cores novas pronunciadas que são um puxado do lado de um rosa de leve o outro puxado com um tom terroso que eu gosto que eu acho que é uma velã mas eu ainda não tenho eles pra tá falando então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado a sobrevivir né graças aos lencinhos umedecidos porque eles tornam mais confortável para retirar o batom ó mais um teste eu tô com a minha mão ó limpinha imagina fazer isso com o batom normal se não ia ficar com a cara toda borrada igual de palhaço ó esse até é bom que eu tive acesso do gloss lip tint da eudora a cor por proglamour tá assim ficou melhor eu não gosto de muito brilhoso que eu não sou muito chegado tá bom quem gostou curte aí o meu vídeo eu vou ter que botar em várias vídeos menores porque não vai caber todo no youtube num vídeo só fica muito grande mais ou menos uns 20 minutos de cada vídeo tá bom quem gostou compartilha da like se inscreve no canal e comente o que vocês acharam gostar tá bom esses são todos os meus batons preferidos da avó e da eudora que eu tenho esses são alguns eu tenho mais outros que já até já saíram de linha que eu ainda uso de vez em quando eu tenho que lembrar de usar que eu tanto batom que eu não dou conta né mas é isso aí espero que vocês tenham gostado até a próxima e tchau tchau beijo tchau